Eu preciso te ter, meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha Só sua presença me deu onda O teu sorriso me dá onda Você sentando, mozão, me deu onda Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama O pai te ama O pai te ama O pai te ama Eu preciso te ter Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha Só sua presença me deu onda O teu sorriso me dá onda Você sentando, mozão, me deu onda Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama O pai te ama É O pai te ama O pai te ama Que vontade de te, garota Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama Obrigado, gente Abraço, beijo Que Deus abençoe Eu gosto de você